Estamos de volta trazendo agora uma notícia muito triste que acaba de chegar, em que infelizmente perdeu a sua vida agora há pouco, após sofrer um infarto, o marido de uma querida famosa aqui do Brasil. A notícia foi inclusive confirmada pela Globo por meio do seu portal de notícias G1. Mas antes de mais detalhes, convido você, se for novo por aqui, a se inscrever em nosso canal e siga a gente também lá no Instagram, arroba Clique News Notícias. Pois bem pessoal, segundo publicado pelo portal de notícias G1, infelizmente muito carismática e querida, ela infelizmente agora chora a perda de seu companheiro, que juntos compartilhavam com seus mais de 3 milhões de seguidores a rotina e a felicidade com as coisas simples do campo. Morreu aos 45 anos, Edmilson Adorno, marido da influenciadora digital Fran Adorno. Os dois viviam juntos em uma fazenda no município de Guaraí, interior do Tocantins.